Gente, as autoridades aqui de Mato Grosso do Sul alertam, inclusive, para o risco da terceira onda de contaminação da Covid-19. O alerta tem se intensificado desde que a variante vinda da Índia foi encontrada no Brasil. Apesar disso, os casos de Covid aqui em Três Lagoas estão mais controlados aí do que no mês passado. Mato Grosso do Sul figura entre os estados com triste potencial para seguir a terceira onda de surto de contaminações do novo coronavírus. Autoridades da saúde já estão em alerta para o risco desde a semana passada. E neste domingo, o estado registrou o recorde de 1.662 novos casos de Covid em um único dia. Também foram registrados 31 óbitos dentro de 24 horas. Em uma semana, Mato Grosso do Sul contabilizou 11.270 casos confirmados da Covid. Esse foi o maior número registrado em um período de sete dias durante toda a pandemia do novo coronavírus no estado. Até então, o pior período vinha da semana epidemiológica número 13, quando foram confirmados 9.855 casos. A semana 20, que terminou no sábado passado, teve cerca de 3 mil casos a mais do que a anterior. O crescimento fez com que o mês de maio se tornasse o terceiro do ano em número de casos confirmados. É o maior número que a gente tem durante o ano de 2021. 1.942 casos. Se vocês recordam, ontem também nós ultrapassamos mais de 1.500 casos novos. A nossa média móvel chega hoje a 1.530. Média móvel dos últimos sete dias. É a maior média móvel durante toda a pandemia. Ou seja, desde março de 2020 até hoje, nós nunca tivemos uma média móvel de número de casos tão acentuado. O domingo de dia das mães, em 9 de maio, é atribuído como possível responsável por este aumento de casos em todo o estado. Finais de semana que passaram, centros finais de semana, onde houve comemorações de datas festivas, calendário que nós temos no Brasil de encontros, inclusive dias dos pais, dias das mães, Natal, Ano Novo, divisão do estado, sempre teve uma repercussão depois de alguns dias em relação ao número de casos. Mas nesse caso aqui, ele veio se somar à variante da P1, muito presente no estado, e que agora nós temos também sinais muito graves da presença da variante indiana que já foi detectada lá em São Luís do Maranhão e que já tinha também sido detectada aqui num país fronteriço que é a Argentina. Fronteriço aqui com os estados da região sul e muito próximo aqui do Paraguai e de estados que fazem divisa com o Mato Grosso do Sul. No entanto, Três Lagoas não segue a tendência estadual. Por aqui, os casos ativos foram diminuindo gradativamente em maio. O município chegou a registrar 2.537 casos ativos no domingo, dia 2. Já no último domingo, dia 23, eram 436. A semana epidemiológica registrou 618 novos casos de covid e 26 mortes provocadas pelo vírus na cidade.